Boa noite. Boa noite. A presidente Dilma mexe na equipe e troca dois ministros. O IGPN indica que a inflação do aluguel em março foi alta. Irregularidade no leilão atrapalha contrato final da usina de três irmãos. Idosos enfrentam longas filas para tirar o bilhete único em São Paulo. Polícia tenta montar retrato gráfico do rosto da vítima esquartejada em São Paulo. Uma médica que inovou na forma de atender os jovens e a lidar com o sexo na adolescência. Albertina Duarte é a casa de São Paulo. Idosos também vêm enfrentando problemas com um bilhete único aqui na capital. Para tirar o cartão, eles têm ficado horas nas filas dos postos da SP Trans. A gratuidade no transporte público vale para homens e mulheres com mais de 60 anos. Oito horas da manhã e este posto da SP Trans na subprefeitura de Itaquera, na zona leste da capital, já está cheio. Com o celular, flagramos uma situação que vem se agravando nos últimos dias. A longa fila de atendimento para quem vai solicitar o bilhete único do idoso está virando rotina por aqui. Já é a terceira vez que eu estou vindo aí na prefeitura para tirar espaço e não consigo. Porque eles só atendem até quatro horas da tarde. E se você estiver na fila depois das quatro, eles também não te atendem mais. Um transtorno para quem quer garantir o direito de andar no transporte público de graça. E para piorar, hoje encontramos o prédio sem energia elétrica. Sem sistema, a luz inteira vai se apagar aqui. A gente tem que esperar eles instalarem os aparelhos para o gerador. O aumento da procura pelo bilhete único começou depois que houve uma mudança na lei estadual. Antes, os homens só poderiam ter passe livre no transporte público com mais de 65 anos. Agora todos, homens e mulheres, a partir de 60 anos, podem garantir o benefício. Se podem andar com o RG, não precisam vir aqui tirar isso aí. Tem gente que não aceita. Mas vem cair esse cabelo branco aqui. Usando o RG, o senhor já experimentou? Também é tranquilo, já experimentei. E por que o senhor tirou o cartão? O senhor acha que é melhor? Sempre é bom. Às vezes o lugar de idoso está muito cheio, passa lá para trás e é melhor. De acordo com a SP Trans, todas as pessoas, a partir dos 60 anos, têm direito à gratuidade nos coletivos municipais, mesmo não tendo o bilhete. Basta apresentar um documento com foto e pedir para descer pela porta dianteira do ônibus. O problema é que nem sempre os motoristas respeitam esta determinação. Alguns sequer param para os idosos embarcarem. Eu já escutei o motorista dizer assim, ih, lá vem vindo uma velha, com uma criança do lado. Já este motorista nos contou que muita gente tenta burlar a lei. Porque tinha muita gente que não tem 60, né? E pega aqui, dá um migué, só mostra aqui e vai embora. Neste posto do metrô, que fica na Estação Marechal Deodoro, na região central, a informação passada aos idosos é que eles só com o RG já têm acesso livre. Mas seu Antônio garantiu que não é bem assim. Na CPTM, que eles pediram, né? Aí eu apresentei a identidade e não valeu. Teve que pagar? Teve que pagar. Acho que com o bilhete vai facilitar para vocês? Nossa, é demais, né? Vai facilitar bastante. Esse cortejamento em Higienópolis. A polícia trabalha na elaboração de um retrato falado com base nas características da cabeça encontrada na Praça da Sé. O esboço deve ficar pronto na semana que vem. A ideia é confrontar as informações com as de um banco de dados de pessoas desaparecidas e comprovar se a cabeça pertence de fato às partes do corpo encontradas em Higienópolis. O trabalho da Polícia Civil continua no sentido de fazer a reconstituição do rosto dessa pessoa e assim cruzar essas informações com o banco de dados de pessoas desaparecidas. Ainda não é possível saber se a cabeça encontrada ontem à tarde na Praça da Sé pertence à mesma pessoa cujos membros foram encontrados na noite de domingo nos arredores do cemitério da Consolação. Apenas um exame mais detalhado do IML, que pode levar até 20 dias, poderá confirmar esta possibilidade. Até agora, as informações da polícia dão conta de que essa cabeça seria de um homem de pele branca e cabelos negros, entre 30 e 40 anos, e que usava bigode. Os investigadores avaliam agora as imagens das câmeras de segurança da região onde um homem aparece na noite de domingo carregando um carrinho de feira. Os detalhes sobre essa pessoa não foram divulgados porque ainda não há certeza de que este rapaz estaria envolvido com o crime. Após uma denúncia, os investigadores concentraram os trabalhos no bairro do Brás. A Prefeitura de São Paulo lacrou hoje vários boxes da Feira da Madrugada na região do Brás, o que gerou protesto por parte dos comerciantes. A operação acontece desde o começo do mês para regularizar a situação da feirinha. Segundo a Prefeitura, os boxes que foram fechados não possuem o TPU, Termo de Permissão de Uso, ou tiveram a liminar para continuar funcionando o caçada. Muitos comerciantes negaram não possuir a documentação e saíram nas ruas da região para protestar. Eles chegaram a bloquear a Avenida do Estado e a Rua São Caetano, mas foram dispersados pela tropa de choque. A Feira da Madrugada possui 2 mil boxes de comércio. O local foi reaberto em dezembro do ano passado, após ficar fechado por seis meses para reformas. Professores da Rede Estadual de Ensino fizeram uma assembleia hoje à tarde na Praça da República, no centro da cidade. A manifestação foi convocada pelo Sindicato dos Professores de São Paulo, a POSP. Os professores pedem um plano real de salário que equipare a categorias de nível superior. Eles também são contra a contratação precária de alguns docentes e pedem a garantia de alguns direitos aos mestres contratados de forma temporária. Os professores também são contra o fechamento de algumas classes no período noturno. Coordenadora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas de São Paulo e do Programa Estadual de Atendimento ao Adolescente. Mãe e avó aos 67 anos de idade e admirada por muita gente no país. Ela é responsável pela revolução realizada no atendimento aos jovens ao inovar na forma de lidar com o sexo na adolescência. Por todos esses motivos, a médica Albertina Duarte é uma personagem que é a cara de São Paulo. A Albertina ainda era criança quando seus pais vieram de Portugal para o Brasil. Aos oito anos, já fazia curativos nos amigos e aos dez, teve a certeza de que seria médica. O sonho foi realizado no começo dos anos 70 com o ingresso na Faculdade de Medicina de Sorocaba. E a maior conquista, fazer parte da equipe do Hospital das Clínicas de São Paulo, veio logo depois. Ginecologista e obstetra, em 42 anos de carreira, a Albertina conquistou mais do que prêmios. Ganhou a admiração de milhares de jovens. O segredo do sucesso com as meninas? Todas as pessoas achavam que trabalhar com adolescente era difícil. E pra mim nunca foi. Eu adoro olhar as mulheres, adoro ouvi-las. E elas também sentem que eu gosto de ouvi-las. Albertina é especialista em administrar o tempo. Faz aulas de ginástica e dança em casa, dorme cinco horas por noite e nem pensa em ficar no computador. E os domingos são só da família. O segundo segredo, aproveitar cada segundo para brincar. A minha casa sempre foi uma festa. Até hoje, a minha casa atual, ela é adaptada para os meus netos. Tem um playground na minha sala. Claro que ela é estética, mas ali tem brinquedos, tem meus netos andam com o carrinho pela sala. Com o título de cidadã paulistana, a médica está à frente do programa de atendimento ao adolescente do estado de São Paulo. Dá aulas, coordena uma equipe no HC e de vez em quando viaja a trabalho. No ano passado, esteve em Portugal. Eu nasci a 60 quilômetros de Coimbra. Você poder estudar numa universidade de Coimbra, para a minha família, para a minha aldeia, era como ser rei. Mais do que ser rei, mais do que ser nobre. E aí, quando eu volto como professora convidada, claro que eu me emocionei. A minha família portuguesa, com 80 anos, com 85 anos, sentados na frente do auditório mais importante da faculdade e vendo um parente lá. Entre tantas histórias e prêmios, um reconhecimento muito importante. A seleção entre essas mil mulheres para o Prêmio Nobel da Paz. A doutora Albertina foi uma das 52 brasileiras escolhidas para fazer parte dessa publicação e foi homenageada pelo seu trabalho na saúde feminina. E sempre para os meus filhos e para a minha família, eu digo, não é ter um carro, é ter o estudo. O estudo é a única coisa que ninguém tira da gente. O Ministério Público de São Paulo pede a prisão preventiva de 13 suspeitos de envolvimento com o cartel do metrô e da CPTM. A promotoria diz que as prisões são necessárias para a garantia da ordem econômica e para assegurar a aplicação da lei penal. Entre os 13 suspeitos que tiveram pedido de prisão preventiva emitidos, 11 são da alemã Siemens, uma da canadense Bombardier e um da sul-coreana Hyundai Hotem. Ao todo, o Ministério Público investiga 30 executivos de 12 multinacionais do setor de transportes, acusadas de participar de cartel. O Tribunal de Contas do Estado abre processo para investigar o conselheiro Robson Marinho. O processo vai investigar se Robson Marinho cometeu desvio funcional. Ele foi chefe da Casa Civil durante o governo do tucano Mário Covas, em São Paulo, e teria recebido um milhão de dólares em propina, para julgar como regulares os contratos da multinacional francesa Alston. Marinho é conselheiro do TCE desde 1997. Ele já é alvo de duas investigações, uma criminal pelo Superior Tribunal de Justiça e outra por improbidade administrativa, pelo Ministério Público de São Paulo. Em ambas, é suspeito de receber propina da Alston para beneficiar a multinacional. Em nota, Robson Marinho declarou que nunca praticou qualquer ato que o possa desabonar seu trabalho como conselheiro do TCE. E hoje, a presidente Dilma Rousseff anunciou mais dois novos ministros. O deputado federal Ricardo Berzoini, do PT, vai ocupar o lugar de Ideli Salvat e assume a pasta de relações institucionais, que é responsável pela coordenação política. Berzoini terá a missão de melhorar a relação entre a base governista e o Palácio do Planalto. Já Ideli vai para a pasta de direitos humanos, no lugar de Maria do Rosário, que deixa o cargo para disputar as eleições de outubro. A posse dos novos ministros acontecerá na terça-feira, às 11 da manhã, no Palácio do Planalto. Reportagem do jornal O Globo mostra que a avaliação da compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, foi feita em apenas 20 dias. A informação saiu na edição de hoje do jornal. Segundo a reportagem de O Globo, este prazo de 20 dias foi atípico, porque a análise de informações para um negócio deste porte costuma levar até três meses. Em documento, a própria Petrobras admite que o tempo da compra de Pasadena foi muito curto. A compra de parte da refinaria foi realizada em 2006. Após disputa judicial com o sócio, a estatal foi obrigada a comprar a totalidade da refinaria em 2012, pagando US$ 1,180 bilhão por toda a operação. Oito anos antes, a refinaria foi adquirida por US$ 42 milhões. Em 2006, Dilma Rousseff era presidente do Conselho Administrativo da estatal. Dilma disse que se baseou em um parecer falho quando deu aval à sociedade da Petrobras com a empresa belga Astra Oil. Segundo Dilma, o resumo apresentado pela área internacional da Petrobras omitia cláusulas que, se conhecidas, seguramente não seriam aprovadas pelo Conselho. A polêmica compra será discutida por uma CPI em formação no Senado. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. CPI da Petrobras engatilhada. A inflação sobe mais um degrau. O crescimento é insuficiente. Rebaixamento do grau de investimento do Brasil por uma dessas agências norte-americanas. Abacaxis e pepinos na antivéspera de entrega da Copa do Mundo. A súbita descoberta e o martelar de que o Brasil é um país de extrema violência, como se já não fosse há décadas. E, claro, manchetes sobre tudo isso. Manchetes porque não se pode brigar com os fatos, ainda que eles possam ser expostos ou escondidos ao gosto do freguês ou dos donos. Nesse caso, os donos jamais esconderão. Diante de tanto, e ainda há bem mais, o índice de aprovação ao governo Dilma caiu 7 pontos no Ibope, de 43% para 36%. Vamos por partes. Petrobras. Decisões apressadas ou equivocadas, inclusive na reação ao caso, são obras do próprio governo. O escândalo do metrô de São Paulo merece CPI? Sim. Suape o porto pernambucano pode ser que também mereça. Mas ameaçar investigá-los no bojo de um eventual CPI da Petrobras soa a chantagem e confissão. Do tipo, mostra o meu que eu mostro o teu. Inflação e o crescimento. A conta tem endereços certos. Um é o bolso de quem paga, outro é o prestígio de quem governa. Rebaixamento. Não importa se a Standard Pulse com digitais na crise que quebrou meio mundo em 2008, foi multada em 5 bilhões de dólares pelo governo dos Estados Unidos. Copa do Mundo cobram o Estado, mas não importa se quem fatura bilhões com a Copa, por exemplo, em freiteiras, não arrisca nem um centavo. Seja com a arquibancada do Itaquerão ou com o entorno do Beira-Rio. Não importa que não se saiba o que realmente pensam candidatos a presidente. Todos. E nem como e com quem estão articulados para tentar superar esses e outros desafios. Não tem importância saber como alguém vai governar sem ser chantageado pelo PMDB e seus irmãos siameses. O que importa agora para o governismo é saber como a presidente Dilma vai agir diante desse aluvião. E se vai ou não saber e conseguir agir. A liderança será testada. Se não pôde ou não soube conter o acúmulo de desafios, é hora de mostrar que saberá enfrentá-los ou que não saberá. Se a ação ou reação não vier com rapidez e eficácia, as pressões serão imensas. Há um mês falamos aqui do volta Lula nas hostes governistas e não apenas. Lula diz e jura que não quer. Numa mera quimera diante do que são a política e a vida, Lula fala em 2018. Ou a presidente mostra ser capaz de enfrentar o que está nas manchetes, como crise do governismo, sejam os fatos ou factoides, ou problemas e pressões serão cada vez maiores. Dilma e Lula certamente já sabem. Está aberta a temporada de caça. Boa noite. Crise na Ucrânia. Tropas do país já abandonaram a região da Crimeia, recém-anexada à Rússia. O anúncio foi feito pelo presidente russo Vladimir Putin. Desde que a Crimeia foi anexada ao território russo, países ocidentais adotam sanções ao governo de Putin. Em entrevista a um canal de TV americano, o presidente Barack Obama disse que Putin deveria retirar as tropas russas da fronteira e negociar diretamente com o governo ucraniano e com a comunidade internacional. De acordo com agências de notícias russas, o presidente deposto da Ucrânia, Viktor Yanukovych, pediu à população que realize referendos regionais no país, seguindo o exemplo da Crimeia. A candidata à presidência, Yulia Timotchenko, reagiu ao comunicado e afirmou que Yanukovych se comporta como um instrumento de destruição e tem que ser levado a um tribunal. E agora há pouco, a Casa Branca informou que o presidente russo Vladimir Putin ligou para o presidente americano Barack Obama. Putin ofereceu discutir a proposta de Obama para uma resolução diplomática da crise na Ucrânia. Segundo a Casa Branca, os dois líderes devem se encontrar em breve. ONG que presta assistência a opositores do presidente Nicolás Maduro apresentou hoje relatórios sobre casos de tortura na Venezuela. A ONG Foro Penal Venezuelano apresentou a missão da União de Nações Sul-Americanas, um relatório com 59 casos de tortura e quase 2 mil detenções arbitrárias desde 12 de fevereiro, quando começou a onda de protestos contra o governo de Maduro. O presidente anunciou hoje que vai aceitar um grupo de observadores internacionais direcionados pela Unasul para facilitar o diálogo nacional na Venezuela. O país vem enfrentando protestos violentos por mais de um mês. O fotógrafo venezuelano Daniel Bratti divulgou hoje uma campanha no site de fotos Instagram com mais de 100 celebridades do país. Atores, atrizes, políticos e a Miss Universo 2009, Stefânia Fernandes, aparecem amordaçados e machucados. A intenção do projeto é protestar contra a violação dos direitos humanos na Venezuela. Em fevereiro passado, Misses venezuelanas, alarmadas com a violência, já haviam lançado uma ação parecida. Na campanha Misses pela Paz, elas posavam com mensagens de união, paz e respeito aos direitos humanos, em homenagem à Miss Gênesis Carmona, que faleceu após ser baleada na cabeça durante uma manifestação. Sustentabilidade. Uma tecnologia que existe há muitos anos, o uso da energia solar em casa, ainda é muito caro para a maioria da população. A instalação de um equipamento desses pode custar até 80 mil reais, dependendo do tamanho da residência. Mas moradores do CDHU já têm acesso a essas placas solares. A parceria feita com a Eletropaulo tem como objetivo a economia da energia elétrica. Sérgio desembolsou 8 mil reais para instalar seis placas de energia solar em casa. Há um ano, a tecnologia é utilizada para aquecer a água de três dos quatro chuveiros e também a da banheira. Uma economia que pode chegar a 35%. Imaginem se acaba a energia no bairro. Você não tem problema, você pode tomar seu banho tranquilo. Você tem energia solar. Em Cidade Tiradentes, na Zona Leste, a Eletropaulo formou uma parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU, e desde 2012, todos os prédios do grupo passaram a receber a implantação de painéis solares. Aqui, os chuveiros são aquecidos pela iluminação solar. O investimento foi de cinco mil reais por apartamento. A gente que não tem muita sabedoria a respeito de água, que a gente acha que nunca vai acabar, não é verdade? Mas vai. Maria Luísa desconfiou no começo, mas logo viu a redução no bolso. O valor da conta de luz de março de 2012, antes do sistema ser instalado, foi de pouco mais de 90 reais. A de março deste ano despencou para os 53. O 220 eu não uso, né? Então, reduziu bastante. Porque dá para ver, a olho nu, que reduziu bastante. O investimento de 25 milhões de reais pretende diminuir em 50% o consumo de energia elétrica dos moradores deste condomínio. O objetivo é ampliar o projeto para todos os prédios da CDHU do bairro de Itaquera. Os ganhos deste projeto é, hoje, 35% de redução no consumo, comparado com quando a gente iniciou hoje. Isso quer dizer que, hoje, quando a gente instala, a cada três sistemas que a gente instala, a gente ganha o consumo de um cliente. No final do projeto, quando a gente instalar os 5 mil sistemas, a gente vai ter ganho 1.700 consumos. Para produzir energia solar em uma casa inteira, os investimentos dependem do consumo de cada família. Em uma casa pequena, com duas a três pessoas, o investimento gira em torno de 20 mil reais. Em uma casa de médio pote, de 4 a 5 pessoas, o valor dobra e chega aos 40 mil. Já quando a tecnologia tende a abastecer uma casa grande, com mais de 5 pessoas, o custo sobe para os 80 mil reais. Esse investimento demora cerca de 10 anos para retornar, alguns lugares um pouco menos, alguns locais um pouco mais, depende do nível de radiação. Mas o sistema como um todo, ele é feito para durar acima de 25 anos. Na cidade de São Paulo, a organização Greenpeace é a única que tem o registro da Agência Nacional de Energia Elétrica para produzir a energia que consome. No final do ano passado, a organização passou a ter uma parceria com a Eletropaulo. Se a produção for maior que a quantidade consumida, a energia é devolvida para a rede elétrica e a empresa recebe uma bonificação. A sua conta de luz vem com essa diferença mesmo quando você gera energia em horários diferentes do que você está consumindo. Então, há mais ou menos um ano, a gente tem isso aparecendo na nossa conta. Hoje esquentou um pouquinho mais em relação aos últimos dias e a máxima chegou aos 28 graus aqui na cidade de São Paulo agora à noite. Há previsão de chuva, mas de forma isolada. E o fim de semana promete ser de muito calor, mas quem pretende ir à praia é bom aproveitar o sábado. Porque no domingo o tempo muda e há risco de temporais. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. Na maior parte do Brasil, o fim de semana começa com o tempo abafado e pancadas de chuva. Um sistema de baixa pressão se forma entre a Argentina e o Paraguai, provocando chuvas no interior da região sul e também no estado do Mato Grosso do Sul, onde a chuva deve ser mais forte. No norte do Brasil, as condições de chuva continuam e o tempo só deve ficar firme no estado de Roraima. Já no nordeste, as instabilidades aumentam. Os maiores volumes acontecem entre os estados do Maranhão e o Piauí. Já na faixa leste, chove a qualquer hora, mas fraco, só para refrescar o calor. A máxima chega aos 30 graus em Maceió e aos 32 em Fortaleza. Já aqui no sudeste, dia de sol com chuvas a partir da tarde. Máxima de 33 no Rio de Janeiro. E em Curitiba, a máxima não passa dos 24 graus. Detalhando São Paulo, uma grande massa de ar quente predomina sobre o estado e o fim de semana começa com sol forte e temperaturas em elevação. Por causa do calor, há previsão de pancadas rápidas de chuva à tarde em praticamente todo o interior. Máxima de 32 graus em Ribeirão Preto e também em Araraquara. No leste, a chuva tende a ser mais fraca e não atrapalha a ir da praia, onde faz calor de 31 graus. Aqui na capital, máxima de 30 graus amanhã. No domingo, o tempo vira e há risco de temporais, máxima de 29. E a semana começa com máxima prevista de 27 graus e chuva a qualquer hora. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Tribunal de Contas da União suspende leilão da usina de Três Irmãos, realizado nesta manhã na Bolsa de Valores de São Paulo. O consórcio Novo Oriente, formado por Furnas e pelo Fundo de Investimento Constantinopla, único a apresentar proposta, foi o vencedor do leilão da hidrelétrica. Pelas regras, venceria quem aceitasse a menor remuneração para administrar a usina por 30 anos. O ministro José Jorge adotou medida cautelar solicitada pela SESP, Companhia Energética de São Paulo, controlada pelo governo do Estado. A SESP questiona a não inclusão no leilão do Serviço de Operação das Exclusas, do canal de Pereira Barreto. A decisão vale até que o processo sobre a irregularidade seja julgado no tribunal. Em entrevista ao jornal Wall Street Journal, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, admitiu a hipótese de o governo lançar uma campanha para encorajar a população a reduzir o consumo de energia elétrica voluntariamente. A medida pode ajudar a garantir que não exista corte de energia durante a Copa do Mundo. Segundo ele, se as chuvas não aumentarem em abril ou maio, os reservatórios das hidrelétricas podem ficar comprometidos. No entanto, o ministro disse que não deve haver nenhum racionamento de energia. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Como a gente viu, o governo pode pedir que a gente consuma menos energia elétrica ainda este ano, foi o que disse o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, em entrevista a um jornal americano. Claro que o ministro colocou panos quentes nessa declaração meio assustadora. O risco de faltar energia elétrica ainda neste ano é pequeno, diz o ministro, como vem dizendo todo o governo. Mas, mas pode acontecer, admite cada vez mais o próprio governo. Se não cair mais chuva em abril ou maio, pode haver um racionamento voluntário, vamos dizer assim. Faz dez dias aqui no Jornal da Gazeta, a gente comentou que o governo vem dizendo que o gato está subindo no telhado. Em janeiro, o pessoal da comissão responsável por checar se vai faltar energia no país, gente do governo e do setor privado, dizia que o risco de racionamento de eletricidade era zero. Em fevereiro, o risco passou a ser baixíssimo. No início de março, se dizia que o risco de faltar energia era baixo. Faz seis dias, o mesmo pessoal do ministério de Minas e Energia disse numa audiência no Congresso que acendeu o sinal amarelo para o risco de racionamento. O gato foi subindo no telhado. Agora a gente pode receber um convite educado para gastar menos, de modo que não venha o racionamento obrigatório. É verdade que são raros os entendidos no assunto que cravam que vai haver racionamento neste ano. Mas quase ninguém fora do governo descarta a possibilidade de que possa haver racionamento a partir ou logo depois da Copa. A gente depende de chuva e só de chuva. Esses especialistas acham que, por prudência, o governo já deveria ter começado uma campanha de poupança de energia para evitar o pior. O problema, como em tantos outros casos, é que estamos em ano de eleição. Como disse o próprio ministro Lobão, isso poderia ser interpretado como início de racionamento. Mesmo que seja necessário poupar por prevenção, dificilmente o governo vai lançar uma campanha dessas. Com o que passar a impressão de que falhou feio na política de energia. O orgulho maior da presidente e candidata Dilma Rousseff. Boa noite. Inflação do aluguel avança no mês de março. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, usado como referência para o reajuste de contratos de aluguel, avançou 1,67% em março, depois de fechar fevereiro em 0,38%. O índice foi fortemente influenciado pela alta dos preços dos alimentos, especialmente de hortaliças e legumes, que sofrem mais o impacto da estiagem e dos transportes. Com o resultado, o IGPM acumula alta de 2,55% em 2014 e de 7,3% em 12 meses. Maior patamar verificado desde março do ano passado. Está em discussão no Iraque uma polêmica lei que permitiria aos homens do país, além da poligamia, casarem com meninas de 9 anos. O projeto foi elaborado pelo governo do primeiro-ministro iraquiano, semanas antes das eleições que ocorrem no final de abril. Com diversos artigos polêmicos, a lei estabeleceria novas idades mínimas para o casamento, sendo 15 anos para meninos e 9 para meninas. Porém, crianças mais novas poderiam se casar caso houvesse o consentimento de seus responsáveis. Outra questão preocupante é o estupro matrimonial, já que um dos artigos prega que a esposa deve satisfazer as vontades sexuais de seu marido independente de sua vontade. Analistas políticos não acreditam que a proposta seja aprovada e atentam para a possibilidade desta ser apenas uma manobra política para que o primeiro-ministro, Nouri Al-Malik, consiga apoio do partido chiíta Fadila. E agora as notícias do esporte com Estela Contigo e Celso Cardoso. E o Palmeiras venceu o Bragantino e está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista. No caminho da decisão está o Ituano Celso Cardoso. Estela, o jogo acontece domingo às seis e meia no Pacaembu. Um pouco mais cedo, quatro da tarde, na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Penapolense na briga por uma vaga na final. Empate leva a decisão para os pênaltis nos dois jogos. O Palmeiras garante um lugar nas semifinais ao bater o Bragantino no Pacaembu. O primeiro gol do Palmeiras foi marcado por Allan Kardec, aproveitando o vacilo da zaga do Bragantino, 1 a 0. No segundo tempo, Wesley definiu o placar. Palmeiras classificado 2, Bragantino 0. Bom, favoritismo aí de Palmeiras e Santos inquestionável. A gente pode ter uma surpresa, Celso. Ó, o favoritismo é inquestionável, tanto Palmeiras como o Santos pelas campanhas e tudo mais. Só que a gente está falando de um jogo só. De repente, uma tarde ou noite infeliz, uma marcação muito bem emplacada, uma expulsão, enfim, são situações, circunstâncias de jogo. Mas a lógica aponta Palmeiras e Santos. E, sinceramente, apesar do Penapolense ter eliminado o São Paulo, não vejo grandes possibilidades de eliminar o Santos jogando o que está jogando e ainda mais na Vila Belmiro. E o mesmo vale para o Palmeiras, que tem mais time que o Ituano. É um time que faz uma boa campanha, o Ituano é verdade. Mas o Palmeiras, assim como fez com o Bragantino, tem totais condições de decidir o jogo. Mas o Ituano e o Penapolense estão de parabéns, né? Verdade. E no Rio de Janeiro, o Fluminense está a uma empatida decisão. Muito provavelmente contra o Flamengo, que na quarta-feira goleou o Cabo Friense por 3 a 0 e está praticamente classificado. Ontem, no Clássico Fluminense-Vasco, no Maracanã, deu um empate. Veja os gols. No Maracanã, o Fluminense saiu na frente do Vasco depois da bela jogada de Jean pelo meio. Ele tabelou com um Dario Conca e tocou para Fred, livre de marcação, abrir o plaqué. 1 a 0 o Flu. O empate do Vasco veio com o Tales, que recebeu cruzamento de Diego Renan e não desperdiçou. Final 1 a 1. Na partida de volta, no domingo, o Fluminense joga pelo empate para garantir vaga na final da competição. É, e neste fim de semana tem a segunda prova do ano da temporada da Fórmula 1. A corrida será no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia. Nos primeiros treinos, Nico Rosberg, da Mercedes, foi o melhor. Após Lewis Hamilton liderar o primeiro treino livre para o GP da Malásia, Nico Rosberg, vencedor da etapa de abertura da temporada, manteve a Mercedes no topo da classificação no Circuito de Sepang. O alemão anotou a volta mais rápida desta sexta-feira, na segunda atividade do dia. 1 minuto, 39 segundos e 909 milésimos. Kimi Raikkonen repetiu a dose e fechou mais uma vez o treino em segundo, apenas 35 milésimos atrás do melhor tempo, dando indícios de que a escuderia italiana pode ser a principal ameaça às Mercedes. Apesar da soberania da equipe alemã, nos dois treinos, a sessão foi marcada pelo equilíbrio. Apenas dois décimos separaram Rosberg do sexto colocado, Felipe Massa. Com 35 minutos de atividade, o brasileiro da Williams chegou a figurar na ponta com um tempo de 1 minuto, 40 segundos e 112 milésimos. Os pilotos voltam à pista na madrugada de hoje para amanhã, a partir das duas horas, para o terceiro treino livre para o GP deste final de semana. E que dessa vez o Felipe Massa não esteja no caminho de nenhum barbeiro. Já chega na estreia. Isso é verdade. Celso, muito obrigada. Hoje foi rapidinho, mas segunda-feira tem mais. Com certeza. Bom fim de semana. Boa noite e até segunda. É com você, Gabriel. O programa Renova Centro, iniciado na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab, deve promover reformas em mais de 50 prédios para dar moradia a famílias de baixa renda. Pelo menos três deles serão habitados por artistas aposentados. É o caso do antigo hotel Cineasta, que no segundo semestre deste ano deverá ser o lar para a antiga classe artística paulistana. Até hoje, os poemas são um combustível para a Hilton Viana. Acabou que pode ser livre e que, de ver as abertas, dê desejos que têm sede de justiça e de beleza. Ao lado do parceiro de palco, Luciano Brás, o intérprete de obras de Mário de Andrade e Cora Coralina, continua com o hábito que começou lá pelos cinco anos de idade. Encanta o público com palavras. Você dizer um texto, você cura a sua depressão. É uma coisa maravilhosa, né? Todos os poetas têm textos maravilhosos. E o Brasil tem um detalhe. Não tem no mundo a quantidade e a qualidade de textos que tem no Brasil. Aos 84 anos e dono de uma memória invejável, o também jornalista e crítico musical lembra dos tempos quando escrevia parte da História das Artes de São Paulo. Época de muito glamour. Quando eu estava nos associados, eu entrava às 15 horas e até às 18, só atendendo as pessoas. Tinha fila. Todo mundo que estava começando, que já tinha. Porque, meu Deus do céu, a partir do momento que uma Cacilda Becker e um Vamor Chaga saem de sua residência lá na Paulista e vão me visitar, não precisa dizer mais nada. A vida mudou. Viúve com a família no Paraná, Hilton Poeta, como é carinhosamente chamado pelos amigos, se aposentou dos jornais e se distanciou das estrelas. Vive hoje em um apartamento pequeno no Bixiga, pagando aluguel. Já morei no Rio, morei em Nova Iorque, como correspondente, fica lá viajando, 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 mas o coração batia em São Paulo. Amo São Paulo de paixão. Amo de paixão. Até o final do ano, aqui será o novo endereço do intérprete Hilton Viana e de outros 50 profissionais que, de alguma forma, no passado, emocionaram as plateias paulistanas. Aqui vai funcionar o primeiro recanto dos artistas da cidade. E o prédio escolhido foi justamente o edifício Cineasta, que ficou abandonado por vários anos. Essa reforma inaugura o projeto de revitalização do centro pela prefeitura, através de moradias populares. O hotel Cineasta foi construído nos anos de 1920. A fachada foi tombada como patrimônio histórico da capital, no endereço marcante. Avenida Ipiranga com a São João. Entre reforma e compra do edifício, já foram gastos 7 milhões de reais. A inauguração da primeira casa do ator de São Paulo, prevista inicialmente para 2011, já foi remarcada três vezes. Enquanto aguarda a mudança, Hilton Poeta já sonha com o futuro. O seu lado de amigos, acompanhado, cada um vai ter seu apartamento, vai ser bom, né? Eu, se pudesse, faria um ressalto do dia lá, de meia hora. E por que não, né? Toda vez que eu viajava pela estrada de Rufino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria para a porteira. Depois vem me pedindo, toca o berrante, seu moço! Em nota, a Secretaria Municipal da Habitação afirma que os atrasos na obra aconteceram em decorrência de imprevistos, como a necessidade de adaptação de uma nova caixa de elevador para atender questões de acessibilidade. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. O Parque do Ibirapuera se abre nesses dias para uma festa da arte. Por causa da SP Arte, a grande feira de arte paulista, hoje a maior da América Latina, que ocupará dois andares e o mezanino do prédio da Bienal, do dia 20 ao dia 6 de abril, os demais museus do parque apresentarão mostras muito especiais. Por coincidência, Museu de Arte Moderna e Museu Afro Brasil apresentam recortes de duas importantes coleções particulares. A SP Arte aumenta a cada edição. Nesta décima, são 136 galerias, 78 nacionais de 8 capitais e 58 estrangeiras de 17 países. Entre estas, 12 da lista de 23 mais importantes do circuito internacional da revista Art Review, como Gagosian, Pace, White Cube, Franco Noeiro e a brasileira Luisa Strina. No ano passado, graças à isenção do ISS, dada este ano também, o valor das transações quase chegou aos 100 milhões de reais. No MAM, com curadoria de Paulo Herkenhoff, estará espalhada, a partir de segunda-feira, a coleção Fadel, do Rio de Janeiro. A mostra abriu o Museu de Arte do Rio, o MAR, e agora vem a São Paulo com um acréscimo de novas aquisições. No menu desse riquíssimo acervo brasileiro, obras que vão dos modernistas aos concretistas, portanto, dos anos 20 aos 70. Nomes importantes como Lígia Clark, Hélio Oiticica, Tarsila do Amaral, Di Cavalcante, Alfredo Volpe e muitos outros. São mais de 200 obras expostas até 15 de junho. O Museu Afro Brasil apresenta, a partir de hoje, a coleção particular de seu fundador, o artista plástico, curador, museólogo Emanuel Araújo, reunida ao longo de 50 anos. A seleção de Araújo é baseada no convívio com as gerações de artistas que conheceu nestas décadas, independente da importância que tem um ganho no mercado. Na coleção, há nomes importantes que não frequentam os grandes acervos, como Aldemir Martins, Norberto Nicola, Antônio Henrique Amaral, Gilberto Salvador, Newton Mesquita, Marcelo Grassmann, Carlos Schlier e muitos outros. Ela conta a história de como se formou o mercado de arte em São Paulo, desde o tempo em que só havia na cidade duas ou três galerias, até 27 de junho. E ali perto de Ibirapuera, na rua Caconde, a Galeria Almeida e Deu, faz uma importante exposição de Alfredo Volpe, com curadoria de Denise Milã, que visita a obra inteira do artista, dos anos 20 aos 70. São 80 obras, muitas emprestadas por colecionadores e só uma minoria estará à venda. Boa noite. E agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Ruralistas cobram dos políticos e do governo escolhas e reformas que mostrem a compreensão que o agronegócio é essencial ao país. O nosso convidado hoje é Gustavo Diniz Junqueira, presidente da Sociedade Rural Brasileira, que em 2014 completa 95 anos. Muito obrigada, Gustavo, por estar conosco. Eu quero começar com... Eu li o seu discurso de posse à frente da Sociedade Rural Brasileira e achei interessante você ter falado da necessidade de se mudar no Brasil a segurança jurídica para que o próprio país possa ir adiante. Eu fiquei intrigada, Gustavo. Como é que você fala isso quando os tempos atuais são tempos democráticos, com as instituições funcionando plenamente, com a Constituição muito clara e aí estabelecida e a consciência da necessidade desse respeito à lei maior? Por que você falou na questão da segurança jurídica? Lídia, acho que a segurança jurídica afeta todos os aspectos da economia brasileira. Primeiro, nós temos uma democracia muito jovem, portanto, com a juventude vem a ansiedade. Nós queremos mudar o Brasil muito rápido, só que mudar o Brasil tem que ser mudado com muita democracia, muita discussão. O que está acontecendo é que você está vendo quebra de contratos em todo o setor de energia, ou seja, havia toda uma estrutura acordada, vamos dizer, na ansiedade de se fazer preços mais baixos, se quebrou contratos. O que nós estamos vendo agora? Há pouco estava ouvindo aqui o problema que nós podemos voltar aí a 2001 e racionamento novamente, ou seja, estamos andando para trás. Invasões de terras por conta de que nós queremos revisitar a Constituição. A Constituição está dada, nós temos que caminhar adiante, vamos dizer, por exemplo, invasões indígenas que nós estamos vendo aí. Mas quando você fala em revisitar a Constituição, PECs, as propostas de emendas constitucionais, elas são não apenas legais como legítimas. Mas no processo de mudança da sociedade, não é natural que se faça uma revisão na Constituição? Não, nesse sentido... Para acompanhar a evolução do país? Você tem toda a razão. Nesse sentido, sim. O que nós não podemos forçar é mudança sem revisão constitucional. O que nós estamos assistindo é uma falta de controle por falta de governo. Ou seja, as pessoas estão invadindo propriedades, as pessoas estão mudando contratos sem revisar a Constituição. Ou seja, nós estamos voltando em temas que, na minha visão, como investidor no setor do agronegócio brasileiro, é importantíssimo para que você possa investir e continuar tendo grandes ganhos tecnológicos e de produtividade que nós tivemos nos últimos anos. Nessa questão da importância do agronegócio, a evolução, o crescimento... Recentemente, vocês tiveram aí um evento em São Paulo que foi muito prestigiado, esse fórum do agronegócio. E eu fiquei muito impressionada com a presença de políticos, desde o governador do Estado, ex-presidente Fernando Henrique, deputados federais, senador Suplicy, até o candidato Padilha do PT estava lá, ao governo do Estado. O agronegócio tem força eleitoral? Vocês interferem no resultado das urnas? Acho que o agronegócio tem uma grande força econômica, em primeiro lugar. Ou seja, acho que a gente conseguiu dominar a tecnologia agrícola no Brasil, que é uma tecnologia tropical, a única produção agrícola de larga escala nos trópicos. E com isso, gerou-se um conhecimento dessa tecnologia que gera aí 100 bilhões de dólares de receita. Com isso, vem o poder político. O poder político está muito diminuído, para ser honesto, com o telespectador. Ou seja, nós estamos aí vendo um Ministério da Agricultura completamente desfacelado. Ou seja, o agronegócio, apesar do seu poder econômico, não tem um poder político no que tange a ser prioridade. Mas, de qualquer forma, a gente observa que, nesse ano eleitoral, o comportamento dos candidatos presidenciáveis estão assediando vocês do agronegócio. O próprio presidente Lula já tem tido muitas interlocuções. E não apenas ele, Aécio Neves também. Eduardo Campos levou um chega para lá da Marina Silva na interlocução que ele estava tendo com o agronegócio. Você já tem definido um candidato a quem vão apoiar a sociedade rural brasileira? Ela vai formalizar um apoio ou uma participação político eleitoral? Não, o que a gente tem feito e faz, vamos dizer, 95 anos, ou seja, nós estamos há quase um século fazendo isso, é reafirmando a democracia. A discussão com os candidatos, o Aécio teve conosco, Eduardo Campos teve conosco, convidamos a presidente Dilma, que ainda não teve a oportunidade de comparecer, mas é discutir o compromisso desses políticos com o agronegócio. Mas para estudar uma possível aliança de apoio a essa ou aquela candidatura? Eu acho que nós, possivelmente, dentro de toda a sociedade rural, haverá simpatias, haverá apoios a um ou outro candidato. Mas antes disso, nós precisamos conhecer o que os candidatos têm a dizer. Ou seja, qual é o comprometimento? Não dá para nós, sociedade civil organizada, ficarmos aí nas escuras sem saber o que esses candidatos se propõem. Vocês estão abertos para apresentar um nome, assim, para a vice-presidência, a Cátia Abreu, por exemplo, que já teve aí um desempenho tão interessante na defesa dos interesses do agronegócio? Eu acho que nesse momento seria precipitado e até leviano de falar que nós teríamos algum nome. Nós estamos com as portas abertas para dialogar, discutir, entender como nós podemos contribuir. Eu acho que é mais tentar achar um lugar e muito mais buscar um projeto de longo prazo. Eu acho que quatro anos é importante, temos que discutir bastante esse ano, mas vamos pensar para frente, vamos fazer um projeto. E daí, sim, fica muito mais fácil todos nós contribuirmos, eu, você, a sociedade rural, a sociedade urbana, porque somos todos brasileiros e temos o mesmo projeto. Tem duas questões, assim, que eu acho que a gente não pode encerrar sem tocar nelas. Uma, o etanol. O etanol foi um grande sonho. Eu li que no ano passado até aumentou a produção do etanol, entretanto, o preço da gasolina ficou muito mais atraente, houve uma grande frustração para os proprietários que acreditaram, de veículos dos taxistas, quem trabalha com carro. E as usinas que quebraram, que fecharam, né? Quantas delas? O que aconteceu com o etanol? O governo teve, assim, uma atitude de euforia e depois puxou o freio de mão? Acho que, de novo, o Brasil não tem planejamento. Acho que foi vendido um projeto. Vamos dizer, não, vamos ser o país que vai fazer uma economia energética limpa, focada ao meio ambiente. O etanol estava na pauta de prioridades. Não só os brasileiros investiram nisso, mas os estrangeiros investiram nas usinas, investiu-se em alcodutos, investiu em alta infraestrutura e, de repente, nós resolvemos ter uma visão de curto prazo, importar gasolina do mundo e colocar aqui para combater inflação. Isso não é sustentável. Nós teríamos problemas graves. Quer dizer, isso agora, nesse governo Dilma. No governo Dilma. Quer dizer, é uma crítica a essa decisão do governo Dilma? Sem dúvida. O que aconteceu com o programa de etanol no Brasil é uma falta de visibilidade, falta de preparo, falta de gestão e vai ter consequências muito grandes. Porque nós não estamos falando de uma ou outra usina, nós estamos falando de milhares de empregos e milhares de pessoas que apostaram na tecnologia. Eu agradeço muito a sua entrevista. Muito obrigada pelas informações. Uma boa noite. Eu te agradeço. Boa noite. Uma menina morreu e um guarda ficou ferido hoje em um ataque talibã a uma pensão em Cabu, capital do Afeganistão. A pensão alojava estrangeiros da ONG internacional Roots of Peace. Forças afegãs isolaram a rua com comboios militares e trocaram tiros com os rebeldes. Quatro estrangeiros foram feitos reféns. Os talibãs reivindicaram o ataque e advertiram que multiplicarão ações como esta, principalmente contra estrangeiros e funcionários eleitorais, visando dificultar o processo eleitoral. As eleições presidenciais acontecem no dia 5 de abril. Cerca de um milhão de sírios migraram para os campos de refugiados no Líbano desde o início dos confrontos. A chamada crise dos refugiados vem forçando a frágil infraestrutura do país. Vivendo em acampamentos improvisados, os sírios necessitam de moradia, alimentação, cuidados de saúde e educação. O governo libanês, que se encontra em um momento de desaceleração econômica, vem enfrentando dificuldade em suprir essas necessidades. A ONU estima que são necessários cerca de 1 milhão e 700 mil dólares em ajuda humanitária para apoiar os refugiados da Síria no Líbano. Novas pistas alteram a rota das buscas pelo voo MH370 da Malaysian Airlines, que desapareceu no dia 8 de março. As equipes foram deslocadas mais de mil quilômetros para o norte. De acordo com novos dados, a aeronave pode ter voado mais rápido do que o previsto anteriormente, fazendo com que o combustível acabasse mais cedo. Outros objetos foram localizados na área, o que pode comprovar a nova tese. As embarcações devem chegar ao local amanhã de manhã. Fazendeiros protestam em Paris contra a reforma na política agropecuária. Dezenas de ovelhas foram levadas à manifestação e guiadas pelos donos. Invadiram o Museu do Louvre. De acordo com a Confederação dos Fazendeiros, as alterações privilegiaram a industrialização do ramo. O líder cubano, Fidel Castro, se encontrou com o primeiro-ministro do Vietnã. A reunião aconteceu na capital Havana. De acordo com o jornal local, o objetivo é reaver laços históricos entre os países e discutir acordos econômicos. Fidel dificilmente aparece em público desde que se afastou do poder em 2006. A atriz Angelina Jolie, que também é embaixadora da ONU, e o ministro britânico das Relações Exteriores, William Haig, participaram de uma conferência em Sarajevo sobre prevenção de estupro. Haig enfatizou a necessidade do combate ao uso desse crime como arma de guerra. E Jolie lembrou que muitas vezes o ato envolve tortura e motilação. Em seguida, visitaram a cidade esbrenica, que ficou conhecida pelos massacres de muçulmanos durante a guerra na Bósnia na década de 90. A atriz se emocionou. Estima-se que mais de 35 mil mulheres tenham sido estupradas durante os conflitos. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. A presidente Dilma mexe na equipe e troca dois ministros. O IGP-M indica que a inflação do aluguel em março foi alta. Irregularidade no leilão atrapalha contrato final da usina de três irmãos. Idosos enfrentam longas filas para tirar o bilhete único em São Paulo. Polícia tenta montar retrato gráfico do rosto da vítima esquartejada em São Paulo. Uma médica que inovou na forma de atender os jovens e a lidar com o sexo na adolescência. A Albertina Duarte é a cara de São Paulo. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com.br Jornal da Gazeta. Mais notícias daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Eu te vejo até lá, irmão. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Conheça as maravilhas naturais de Poeto Princesa com o Mochileiro. Nesta sexta, 11h30 da noite. E aí E aí E aí Tchau.